fala pessoal fala 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 hoje a gente vai resolver um dos maiores problemas para um criador de galinha vocês vão entender e vão se identificar eu garanto que tem aí uma turma passando por isso sabe como é que sai espera aí que eu vou mostrar fica aí ó primeiro eu quero que vocês vejam na prática na prática aqui ó observa a saúde desses bichos aqui observa o que eu tenho que mostrar primeiro o resultado era aí sempre eu falo aqui meu filho olha primeiro vamos focar no resultado depois a gente mostra o que foi que deu resultado é desse jeito aí que funciona pra gente eu gosto de trabalhar olha essas verdades aqui que inclusive eu vou soltar eles estão encrencando gente botou os menores pra cá e eles ficaram encrencando vou soltar eles um pouco vem cá meu filho cheguei é bom que já sai só os maiores olha olha a saúde desses bichos olha a qualidade desses bichos vocês sabem por que que é isso aí pessoal é um dos maiores problema agora cara para um criador de galinha ração ruim mas uma ração ruim não é a ração estragada é uma ração que não tem os nutrientes suficientes isso quer dizer que que as galinhas nunca vai adoecer não só que elas vão adoecer com menos frequência o metabolismo dela o sistema imunológico vai ter mais resistência pra segurar a lapada é como se a gente fosse assim ó uma pessoa que dá só milho pra galinha é como se a galinha a gente comecei arroz de manhã meu dia à noite arroz de manhã no almoço e na janta quem aqui aguenta depois meu filho a doença vai começar a aparecer vai começar a aparecer problema isso e aquilo a mesma coisa com a galinha ou também é como se a pessoa comece só feijão e arroz uma ração de baixa qualidade não tem os nutrientes ideais para uma galinha aí é como se a a galinha começa aquela alimentação básica da básica é como se a gente comece feijão e arroz carboidrato aí e não comece a proteína e aí tá faltando alguma coisa e essa alguma coisa que tá faltando ela não vai fazer resultado na hora na hora ali que você tá fazendo a mas eu fiz isso durante dois dias meu filho teste de ração tem que passar no mínimo aí vinte e trinta dias no mínimo um suplemento tem que ser no mínimo vinte e trinta dias menos que isso não é bacana que o restado não é instantâneo suplemento não é instantâneo ração não é instantâneo as poedeiras quando muda a ração ela para de botar de forma muito rápida mas se você dá uma ração boa ela vai voltar gradativamente não é instantâneo aí acontece o que as fábricas de ração fabricantes que não não tem ração premium a premium o que eu falo não é uma marca de ração na ração de alta qualidade então o pessoal que quer economizar e quer vender muito eles vão economizar na qualidade do produto para não fazer com que a ração suba tão alto o preço dá um exemplo tem uma marca de ração antiga que eu usava e aqui ela esqueci que a saca de ração lá antes era sessenta reais né e a outra premium eu comprava se eu não me engano era vinte e dois um negócio assim pra filhote né de cinco quilos no caso por e quarenta eu comprava cento e cento e dez era cento e dez cento e dez para filhote e da outra marca era sessenta aí acontece que teve esse negócio aí da da alta dos insumos aí essa que eu comprava a cento e dez ela tá cento e cinquenta e cinco comprei essa semana e a outra tá oitenta e nove depois que subiu tudo essa disparada oitenta e nove porque eles querem vender muito então as pessoas vão muito no preço aí como ele sabe que as pessoas vão muito no preço eles quer manter o preço mas não mantém a qualidade porque se manter a qualidade vai ter que ter um preço mais mais alto e isso vai fazer com que a ração não tenha qualidade eu vou dar normal os bois né eu vou dar um exemplo aqui é a ação da presença pré forte rapaz mas aqui foi tá cento e cinquenta e cinco é cento e cinco mas porque eu compro de muito aí ele tira dez reais da saca é dez reais aí do valor da saca e a outra eu não tô é maltratando a marca porque tem uma tem uma ração deles que é muito boa que a um exemplo a mauricea tá tendo um negócio errado aqui eu acho que a gente que tá usando os sacos dela e quem tá pagando o pato é a mauricea então se tiver alguém aí ó do ramo algum representante fica ligado nisso daí o pessoal eu acho que eles estão usando a saca de ração da mauricea isso aí e eles estão pagando o pato que a ração tá muito ruim muito ruim mas eles têm a prêmio um exemplo muito bom a mauricea tem a ração básica que de crescimento tá noventa e quatro a prêmio tá cento e vinte e quatro da da mesma marca que é o tipo a vocês viram aí que tem essa diferença porque ela é mais cara porque ela tem que manter a mesmo padrão dos materiais que eram antes dessa dessa subida então como é que vai manter os mesmos materiais eles subiram virado na bexiga entenderam aí a gente vai resolver isso agora vamos lá resolver que eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente resolve isso depois tira ela né né e resolve desse jeito porque em muitos lugares não tem como a gente ter acesso a ração de qualidade na minha cidade aqui meu filho eu não tenho eu vou buscar em outra cidade quarenta e poucos quilômetros quarenta quilômetros daqui do sítio quarenta quarenta e poucos aí eu vou para outra cidade que é de suruguinho eu vou pegar a ração lá mas quem não pode ir para outra cidade o que é que vai fazer vai ter que usar ração que não é de alta qualidade infelizmente aí a solução para isso é o seguinte é você adquirir um produto que seja rentável rentável de que modo um produto rentável é um produto que você não vai gastar tanto a ponto de ser a mesma coisa de comprar ração super e mega cara é como é adquirir um produto que ele tem um valor acessível e dê para usar durante muito tempo de uma alta quantidade de ração por exemplo eu comecei eu conheci esse produto aqui ó é vou mostrar para vocês o produto que a gente conheceu você já conhece a maioria já conhece por conta da deficiência na qualidade de ração que eu tinha aqui que eu não conseguia encontrar ração de alta qualidade que eu nem sabia que nessa outra cidade tinha aí foi o neves que me apresentou e eu comecei a usar nos pintinhos pessoal eu não conseguia criar muito pintinho eu não conseguia cuidava tudo certinho dava certo mas ainda tinha uma mortalidade vamos poder sem pintinho morria vinte trinta a mortalidade alta ainda e depois que eu comecei a usar o n-max é o n-max abre suínos eu vi que isso aí parou e eu achei eu gosto de testar de qualquer coisa e quando eu conheço um produto novo eu não testo nas aves todas não viu eu pego uma baiazinha ali ó pego uns cinco seis pintinhos e testo eu vou dar é tudinho não eu não conheço mas eu tenho tanta confiança que nos pintinhos usei tudo nas galinhas usei só numa baia e desde então há três anos já usando e eu não paro nos pintinhos eu uso ração premium mas eu faço questão de na crescimento e postura botar nas dos pintinhos novinho eu não boto mais porque eu já comprei ração de prêmio e não precisa estar misturando isso daqui pessoal ele mudou a vida aqui da da nossa criação porque hoje faz faz o que um mês mais ou menos que faltou a ração dos pintinhos não encontrava lugar nenhum eu não sei o motivo que que isso aconteceu que eu comprei surubim não tinha de jeito nenhum e a outra cidade era são maurense é muito longe muito longe aí o que foi que eu fiz coloquei simplesmente coloquei o animax na ração normal que venda aqui em qualquer lugar único diário que eu tenho é de a ração não ser a ração velha que às vezes o pessoal compra muito aí demora a vender fica velha fora isso meu filho coloque animax na ração você vai ver você vai notar a diferença pessoal parece que é mágica essa semana a fabiana criatório campos até um postura aqui também esse é o animax postura esse tem dez quilos quem tem granja aí é bom porque tem dez quilos do bicho e esse aqui ó é um quilo e dá para é um quilo dá para 500 quilos de ração aqui ó a gente paga por exemplo cem reais no pacote desse e vai servir para quinhentos quilos de ração rapaz para uma criação pequena comecei que comer quinhentos quilos de ração ela ela tem que trabalhar muito ela ela tem que produzir muito então a fabiana mandou para a gente é o que faz mais ou menos uns 40 dias por aí ela não usava né e rodrigo aí depois que eu comecei a usar o animax fabiana criatório campos e ela assiste o vídeo garanto que ela vai deixar aí para vocês e a criação dela mudou da água para o vinho os pintinhos não adoece não tem não pessoal só adoece bicho se for fatalidade é incrível é impressionante a eficácia desse produto por isso que eu faço questão de mostrar para vocês agora sabe uma coisa o cara que não quer usar depois vai ver os pintar enquanto não na mesma quem quer resultado diferente fazendo a mesma coisa é da morri ponta de faca meu filho você quer mudar você tem que fazer com que ocorra mudança nos comportamentos naquilo que você faz certo então esse é o vídeo de hoje fiz questão de mostrar para vocês sobre esse produto que é desde de dois mil e anos 20 que a gente tá usando então vai fazer três anos e eu não quero parar e vocês veem que constantemente tá aqui sempre que eu tenho uma oportunidade de alguém vim aqui ou eu fazer a venda leva sempre e depois não quer parar de usar não para porque é bom demais beleza Deus abençoe a cada um de vocês um forte abraço e até o próximo vídeo valeu pessoal